A CIDADE NO BRASIL Os nossos segredos e mãos Para dizer de calhar Dizem assim Estão vindo muitas quebradas aqui nesta zona do mar Já muitas quebradas estão vistas Eu tinha aqui um supermercado e uma loja E uma casa moradia Mas isso é porque Antigamente tinha uns quintalos aí atrás Mas as quebradas vão sempre caindo Acaba porque As casas já não estão Já não eram habitadas Já não eram habitadas Portanto o governo agora A CIDADE Para esborralhar isso tudo Vão fazer um cabra-mar aí Por causa da nossa igreja Que está perto da Rocha E o governo A agradecer O equipamento social A gente que agradece É pra dizer que a gente os agradece Porque as obras que vão fazer agora Toda a nossa população Está um bocadão triste Por causa disso está a cair Constantemente Agora vamos às obras Tenha assediado o nosso governo Aquilo lá mais por outro lado Também está acontecendo isso Já tem muita casa que está desabitada Tem algumas casas aí Para o lado do Porto Que lá para baixo Estão muitas casas já desabitadas O pessoal já está a passar Para sempre As rochas estavam com muito iluídas Aquelas ali Eu conheço que é mesmo na beira da rocha Que são a proteção Que o mar vai batendo Vai batendo Vai batendo Vai rachando E depois ao fim de anos Essas casas tinham alguns quintalos Aí há cento anos E lembra-me bem disso Mas agora Vai ganhando Vai ganhando Vai ganhando Constantemente Acaba pelos caminhos Agora está acidente Está abrindo tudo E essa rua não está a transitar Vai dar tranços já bastante Tem o governo agora E é o problema De alimentar E ajudar Toda a população Da Calheiros O nosso mundo vai variar Obrigado, bem-me Obrigado, obrigado Obrigado A grande dúvida Não estão tendes Estão 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 O mar não ainda acaba assim, mas vai batando, vai batando nas rochas e depois acaba de se derrachar a carreira. Isso é tão bom e tão padre. É isso aí? Eu já te espero que nós estivéssemos a seguir aí, senão... Por mais uma voz afirmando isso aí. É isso aí que está na carreira. É o voo, isso é de voo. Opa, está fazendo de velha limpeza. Tu sabe que viveste os teus anos... Há 65 anos que eu vivo aqui nessa breguesia e lá me disse que estão umas ou as casas aqui mais abaixo. Aqui nasce muito. E havia umas senhoras aqui de um tacho de Miro Verão. Isso antigamente. Havia aqui umas casinhas aqui... Pronto, já caí, já há uns 30, 40 anos já caí. Acabei por agora a ceder a sacra. E essa pera toda, se verá tudo isso vai acabar... Se isso não vão forte aí, a nossa igreja... É onde está na perinha, não é? Está, está. Está muito tarde, não é? Está muito tarde, não é? Está muito tarde. Está muito tarde. Há um sonho mais... até a próxima! Pelo menos, se engancha! Tchau! Tchau! Pelo menos! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Olha lá E aí Eu não acredito A pessoa não pode A pessoa não pode A pessoa não pode A pessoa pode para se dar tudo. Como eu me poso geral, tinha aqui uma loja aqui, tinha aqui uma casa maravilhia, ali um supermercado, onde está a marca? Mas já caiu bastante. Já caiu mais de 5 ou 6 metros, e lá para fora, e lá para fora, isso tinha quinta-feira antigamente. Antigamente tinha quinta-feira, era um bandido, tinha aqui uma loja, uma tabaco, e aqui uma casa-moradinha, ali era um supermercado, mas já se viu agora, o voo, não é? A gente espera que o voo monta-se um fordo aí, se não fizer um fordo aí de betão, isto está, sabe, como estou tomando todos os anos, isto é a pedra rachada já, isto é a pedra, que não é uma pedra segura, se vire bem, é a rachada aleatória, já bem, essa pedra rachada, que já não é, não é uma pedra segura, criada, muitos anos, os tempos tamão, o sargote do mar, a rachada da pedra, e a pedra de óle, tem uma pedra, e a pedra de óle, não é mais 50 milhas, Abertura 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 Abertura